Olá pessoal, tudo bem? Professor Etero Grilo mais uma vez e na verdade pela última vez em nossas aulas de ciências humanas e suas tecnologias aqui no Conquise Seus Sonhos, né? Agora a gente vai fazer a nossa última aula de revisão, a gente vai falar dos outros 50% de todo o conteúdo da matéria que faltou Lembrando, né? O conteúdo que eu ficar mais tempo nesse assunto é porque ele tem uma tendência maior de cair na sua prova Aqueles que eu simplesmente passar é porque ele tem uma tendência de cair menos, ok? Lembrando, segundo ponto, se você tiver alguma dúvida, eu não vou ficar explicando todo o conteúdo, tá? Mas é só uma revisão, mas se você tiver uma questão, uma dúvida, não tiver entendendo algum dos temas, você pausa o vídeo, abre uma outra janela e pesquisa no canal do Conquise Seus Sonhos o tema referente a essa aula, lá está explicado tudo mais detalhadamente, beleza? Então vamos começar nossa revisão Brasil Colônia, não vamos esquecer, começa em 1530, né? Quem faz a primeira exploração? Martinho Afonso de Souza, né? Justamente ele foi mandado pela Coroa Portuguesa para fazer a marcação do território e a administração colonial Eles iam do litoral para o centro, primeiro produto que Portugal queria no Brasil? Pau Brasil O Tratado de Tordesilhas dividiu o território descoberto num acordo entre Espanha e Portugal em 1494 A parte portuguesa foi dividida internamente através das captenias hereditárias que passavam de pai para filho, durou 16 anos apenas e começou em 1534 As principais captenias hereditárias, Pernambuco e São Vicente Brasil Colônia, né? O principal governador que a gente teve, o Tomé de Souza E quem fazia muita parte da administração aqui no Brasil e tinha um grande papel administrativo era a Companhia de Jesus, elaborado pelos jesuítas, né? O padre Antônio Vieira e tudo mais Bom, a família real ela veio também para o Brasil em 1808, não vamos esquecer A primeira grande economia foi a cana de açúcar, né? Na verdade o açúcar, para isso faziam essas plantações através de mão de obra escrava E nós começamos aqui a ter os primeiros latifundiários, né? Ou seja, o senhor de engenho que mandavam nestas terras que eram plantadas Os bandeirantes eram contratados pelos portugueses, né? Começaram a exploração no século XVI e eles que iniciaram esse desbravamento Ou seja, essa expansão territorial indo do litoral para o centro Lembrando que era inicialmente, né? Para fazer o garimpo, ou seja, buscar o ouro E também para tentar no início escravos, transformar índios em escravos E também no século XVII, não vamos esquecer que os holandeses também tentaram na região de Pernambuco pegar a colônia para eles, mas não tiveram sucesso Século XVIII, o ciclo do ouro, especialmente em Minas Gerais Depois em Mato Grosso e também no estado de Goiás A coroa portuguesa foi se endividando com a Inglaterra Lembrando que naquela época você tinha a Revolução Industrial Depois a grande economia que nós tivemos no Brasil foi a questão do café Os produtos, eles tinham um pacto colonial com Portugal Ou seja, eles deveriam ser oferecidos e vendidos exclusivamente apenas para a coroa portuguesa O que resultou em inúmeras revoltas que o povo não queria Bom, durante o Brasil Império, lembrando, né? A gente teve início com a Proclamação da República em 1822 Nós começamos a ter uma monarquia constitucional parlamentarista O primeiro imperador foi o Dom Pedro I Depois você teve o primeiro reinado em 1822 O período regencial iniciando em 1831 E o segundo reinado em 1840 Durante o Brasil Império, né? A Inglaterra era, sim, a maior potência mundial Napoleão Bonaparte começou a invadir toda a Europa, né? Que era o imperador da França E eles tinham um bloqueio continental Que ninguém podia entrar e sair da Europa Mas a família real consegue sair, né? E nesse momento também, muitas colônias estavam ganhando a sua independência Inclusive os Estados Unidos O Brasil, em 1808 A família real consegue passar o bloqueio continental Vem para o Brasil, desculpa E, só que nessa época também Quando eles chegaram, eles decretaram ali A abertura dos portos às nações amigas Ou seja, acaba o pacto colonial e o Brasil pode vir ter produtos Com outros países amigos, tá? E também, muito influenciado pelas independências das colônias Começa um desejo de emancipação Em 1820, em Portugal Ou seja, 12 anos depois que a família real tinha chegado no Brasil Teve a Revolução Liberada do Porto Que pedia que o rei, o Dom João VI Voltasse para Portugal Bom, o rei volta, né? E deixa no lugar o Dom Pedro I Que ele tinha ideias mais abolicionistas Liberais e tudo mais E dependia da redução de imposto A coroa pede, depois de um tempo, para ele voltar Mas ele não aceita Dom Pedro ficou É o famoso dia do fico Quando ele fez esse discurso E aí, para oficializar Em 7 de setembro de 1922 Houve a independência do Brasil Mais ou menos, né? Pelo menos no papel Lembrando que esse Brasil Império Foi marcado por muita, muita polêmica Muitos problemas internos Que nós tivemos Em 1924, tivemos a Constituição Mas que colocava o Imperador Ainda como centro Apesar de ser mais Digamos assim, mais democrático Por ter uma Constituição Ainda estávamos em uma monarquia Isso causou muitas revoltas A principal foi em Pernambuco Onde eles pediam realmente Essa questão de autonomia Que foi a Confederação do Equador E o governo reprimiu fortemente Em 1925, a gente teve a Guerra da Cisplatina Que o Uruguai consegue a sua independência Dando mais dívida e descrédito A Dom Pedro I Em 1931, pessoal O Dom João VI, ele morre E aí o Dom Pedro, ele tem que voltar Para Portugal Ok? E quem fica no lugar como sucessor? O filho de 5 anos de idade É verdade E por isso, a gente chama esse período De período residencial Que vai de 31 a 40 Bom, só que ele só tinha 5 anos de idade E pela lei, pela Constituição Que nós tínhamos Não vamos esquecer Ele só podia assumir aos 21 Exatamente Então, durante esse tempo 4 pessoas assumiram Sua prova não pergunta quem é Só que eles deram um gentil na lei E não esperaram os 21 anos E ele assume com 15 Bom, isso deu mais um monte de revolta Sabinada, Os Males, Guerra dos Cabanas A Balaiada, Guerra dos Farrapos A gente teve muitos conflitos aí Bom, e aí ele assume Em 1840, com 15 anos de idade E esse período do segundo reinado Ele dura, dura bastante Vai até 89 E aí foi um período De maior estabilidade política Teve muitas indústrias Iniciando pelo Barão de Mauá A gente teve o início de telégrafo Aqui no Brasil Muitas estradas de ferro Foram construídas Duas leis importantes A lei de 31 Que é a lei Feijó Que proibiu a importação De escravos do Brasil Mas, como não era criminalizada As pessoas continuaram Portanto, depois veio a segunda lei Que foi a lei Eusébio de Queiroz Bom, na sequência Guerra do Paraguai Dando mais dívida Do Brasil com a Inglaterra Até que essas crises todas Pessoal, levou em 15 de novembro de 89 A proclamação da república E a gente deixa De ter uma monarquia Para ter uma república O primeiro que vai assumir Nesse novo período É o Marechal Deodoro da Fonseca Primeira república Começa em 89 Até 1930 Depois era Vargas De 30 a 37 O Estado Novo 37 e 45 A quarta república De 45 e 64 A ditadura militar De 64 e 85 E a nova república Que é a que a gente está hoje Que é depois da ditadura militar Que vai de 85 Até hoje Primeira república Marcada pelo coronelismo Grandes proprietários de terra E muita pressão Pelo voto A troca de voto Lembrando Nessa época A gente tinha a política Do café com leite São Paulo Maior produtor De café Ok? Do Brasil Enquanto Minas Gerais De gado E aí por isso É a ideia Do café com leite Ele se revezava no poder Então o poder Ou era alguém de São Paulo Ou era alguém de Minas Gerais E assim Eles se dividiam Qualquer semelhança Com os partidos políticos atuais Não é mera coincidência Ok? Era Vargas De Getúlio Vargas Quando ele assume o poder Aqui Ele começa a centralizar O executivo Ele está se preparando Para a ditadura E ele faz muitas negociações Com muitas pessoas Muitas empresas Muitos latifundiários Que eram os poderosos da época E isso Ele foi conquistando o voto E para ganhar a massa Ele começa com muitos apoios trabalhistas Então ele tinha esse populismo Muito, muito forte com as massas Com bons discursos E tudo mais Bom, quando ele realmente assume a ditadura A gente chama de Estado Novo Então é um período de extremo autoritarismo Você teve uma redução total Das liberdades civis A propaganda é muito característica dessa época Óbvio, sempre elogiando o governo Elogiando Getúlio Vargas Nunca criticando Por quê? Porque você tinha uma censura Que proibia qualquer manifestação Contrária ao governo Tá bom? Ele também Foi nessa época Que ele criou a ideia de salário mínimo E também as leis trabalhistas Do CLT Ele Depois de muita pressão Ele acaba sendo forçado a renunciar Digamos assim E nós temos finalmente de volta As eleições presidenciais Que nós chamamos de Quarta República Tá? Quem é que assume primeiro? Eurico Gaspar Dutra E depois desse mandato Adivinha quem que o Brasil elegeu? Getúlio Vargas Só no Brasil mesmo E aí Esse é um período marcado aí Pelo populismo Tá? Mas ao mesmo tempo Também um voto mais democrático Porque afinal de contas Como a gente tá nessa Quarta República São eleições presidenciais Nós praticamos o voto Aqui começa várias ideias Entre elas A questão de política econômica E começar a pensar na educação Tá bom? E começa a ideia A ideia nunca de fato teve no Brasil Mas de reforma agrária De uma melhor distribuição de termos Esse é um problema gravíssimo até hoje Que ninguém nem sequer fala Ditadura militar Acontece na sequência De 64 e 85 Durou 21 anos Com 5 presidentes Ok? Lembrando que antes da ditadura A gente tinha Geno Quadros Que renuncia O João Goulart que assumiu Você teve Ele tinha algumas ideias De reforma de base Como eu disse Reforma agrária Fiscal e administrativa universitária No mundo A gente tinha a Guerra Fria De um polo Os Estados Unidos Do outro A União Soviética E no Brasil Assim como em vários países Os Estados Unidos Apoiou a nossa ditadura militar Portanto em 31 de março de 64 O exército vai para o Rio de Janeiro O João Goulart Ele vai embora Vai para o Uruguai E o Castelo Branco assumiu Algumas características Do período da ditadura militar Pessoal Caçação dos direitos políticos Repressão dos movimentos sociais Controle Bipartidarismo Censura artística E dos meios de comunicação Com o tempo Lá para o final Dos anos 90 Dos anos 80 Você teve ali Uma abertura gradual Lenta e segura Como eles diziam E teve um grande movimento Nas ruas Através dos movimentos Da diretas já Ok? Que pediam as eleições Mas a nossa primeira eleição Não foi direta E sim indireta Através de um colégio militar Pós-ditadura É marcado especialmente O início Pela Constituição de 89 É a famosa Constituição cidadã Que é essa Que nós temos até hoje Pela democracia De novo E pela formação livre De partidos Dentro Óbvio De alguns critérios Mas Enfim Nós temos alguns problemas Hoje Que a gente sabe muito bem Quais são Os três principais Questão de saúde Educação E claro A corrupção Primeiro Guerra Mundial 1418 Famosa Guerra das Trincheiras A gente teve aproximadamente 10 milhões de mortos A gente vivia A Alemanha Ela buscava várias colônias Os outros países Não aceitaram Você tinha de um lado A Tríplice Entente Que era a Rússia França E a Bretanha Que é a famosa Inglaterra E a Tríplice Aliança Que era a Itália Que depois mudou de lado Então a gente nem conta direito Ela nem chegou a participar Depois mudou Em troca de certos favores O Império Otomano O Austro-Húngaro E a Alemanha Como a gente sabe Depois de um tempo O Império Otomano O Império Austro-Húngaro Foram dissolvidos O Império Alemão também Mas o terreno Ele ficou Era um período marcado Na Primeira Guerra Mundial Pela corrida armamentista Tudo começa com a morte De Francisco Ferdinando Que era dentro do trono austríaco Ele foi assassinado E aí a guerra foi declarada E um país começou A declarar a guerra Para o outro Vários países participaram Mas a gente tem que falar Que essa guerra acontece Na Europa Exclusivamente Diferentemente Da Segunda Guerra Mundial Como resultado A Alemanha perde Que foi o principal responsável Para essa grande guerra E foi assinado um acordo No famoso Tratato de Versalhes A Alemanha perdeu As colônias todas Teve uma enorme multa Que impagável Ou seja Ela se arrastou Numa crise econômica Sem precedentes Ela teve A sua força militar Extremamente reduzida E perdeu O domínio O controle total Do seu território Bom Como a gente sabe Então acaba Vários impérios Nasceu Outros países E o mundo Continuou Até a crise De 29 Que os Estados Unidos Que produzia muito Conteúdo Principalmente Para os Muitos produtos Especialmente Para os países Da Primeira Guerra Mundial Com esse crescimento As empresas Começam a investir Na Bolsa de Valores Só que eles Produziram Tanto Tanto Que não tinha mais Quem comprasse Com isso Com muito equipamento Parado Os preços começaram A cair Ao mesmo tempo As próprias empresas Começaram a ter Uma redução Na sua valorização E aos poucos Muitas começaram A falir E falir E falir Bom Até que aconteceu 24 de outubro De 29 A Bolsa Chega a níveis Mais baixos Da sua história A famosa Quebra da Bolsa De Valores De Nova York Em 29 Isso acontece Isso De um dia Para o outro Milhares de pessoas Perderam tudo Que tinha Então você teve Uma onda De desemprego De um dia Para a noite Enorme Enorme O que causou Uma onda De suicídios Inclusive Nessa época Infelizmente Esse período É chamado De grande Depressão Por isso Tá bom Durante a Segunda Guerra A economia Americana Ela volta Para os patamares Que nós conhecemos Hoje A Segunda Guerra 39 e 45 Ela não foi Exclusiva da Europa Além da Europa A gente teve No norte da África Na Ásia Tudo quanto é lugar Na Oceania também Muito mais mortes Os números mais baixos Aí 70 milhões de mortes Milhões Pessoal É um número Realmente muito grande De um lado Você tinha Itália Japão e Alemanha Que eram o eixo E os aliados Com a França Reino Unido E a União Soviética Os Estados Unidos Vai entrar depois E vai ser O elemento essencial Tá bom Para o nazismo Não vai ser Bom Os nazistas Quando eles assumiram Politicamente Eleitos Em 33 Na Alemanha Eles obviamente Tinham um discurso De insatisfação Com as medidas Da primeira guerra Daquele tratado de Versalhes O que aconteceu Depois da primeira guerra mundial Lembrando que eles tinham Uma grave crise econômica E o Hitler Quando assume o poder Consegue recuperar a economia É onde ele investe Em questões militares E ele tinha Um discurso Voltado ao expansionismo Alemão Que eles eram diferentes E aquilo tudo Que a gente já sabe E ele começa A invadir vários países Polônia Dinamarca Ao longo do tempo Pessoal Eles invadiram a Noruega Holanda Bélgica França Iugoslávia E Grécia Eles tinham aquela Política de uma invasão Rápida Então os países Muitas vezes Não tinham como reagir Bom Alemanha consegue dominar Basicamente todo O território europeu Faltava Começou a expandir Para a Ásia Com apoio do Japão E a Itália Ali no norte da África Então Começaram a ir Para outros continentes Já se tinha a ideia Inclusive De pensar em aliados Na América do Sul E na América Central Foi feita essa aproximação Inclusive com o Brasil Mas o Brasil Também foi pressionado Pelos Estados Unidos E acabaram apoiando Os americanos Mas internamente Houve essa discussão Do lado direito Do lado leste A Hitler Invade A União Soviética Se aproximou muito De dominar Moscou E do lado esquerdo Barra Lado norte Você tem ali A Inglaterra Que foi extremamente Bombardeada E ficou por um fio De se entregar Tá bom pessoal Ficou mesmo Muito muito perto Porém Do lado leste A União Soviética Conseguiu Ali no limite Mesmo Através de uma Tática de guerra Onde eles queimavam Todos os produtos E tal E teve um pouquinho De sorte Porque foi um dos maiores Invernos da história Que já tivemos registro E os soldados alemães Não tinham comida Não tinham como voltar Lembrando que a Rússia é enorme E muitos morreram ali De frio De fome Portanto E ao mesmo tempo Eles lutaram Mesmo até o último Homem Os russos Portanto Lá do leste Hitler perdeu Muito equipamento Muitos soldados E do lado oeste Nós tivemos O famoso Dia D Onde todos os aliados Se reuniram Com a força máxima Que tinham E falaram Vamos desembarcar Na Normandia E vamos tentar Dominar a Europa Conseguiram Muitos morreram É bem verdade Mas conseguiam invadir E aí Eles começaram A dominar Território Por território Conforme os territórios Foram sendo Dominados Novamente Pelos aliados Lembrando que a França Já tinha caído A terra quase caiu Então economicamente Os países Estavam totalmente Destruídos Mas os Estados Unidos Ainda tinham muitos recursos Ainda não tinham entrado Na guerra Então os Estados Unidos Entrou Finalmente na guerra Tudo por causa também De Pierre Harbour E tudo mais Que eram Aquele conjunto De navios Que os Estados Unidos Tinha na Ásia E que foi Bombardeado Ali pelos japoneses Então eles declararam Guerra contra o eixo Nesse período Tá bom Conforme os territórios Foram dominando Descobriram Que existiam Infelizmente Ali Vários centros De trabalho Forçado E o famoso Holocausto Onde os judeus Basicamente Não só Mas a grande maioria Eram judeus Que eles eram Perseguidos Colocados lá Para trabalho forçado E trabalho Sem sentido nenhum Passavam fome E muitos morriam Assim que chegavam Eles eram Mandados para lá Por trem E a grande maioria Era morto Ali por gás Então eles reuniam Os judeus Em câmeras de gás E matavam Ali aos milhares Na verdade Aos milhões Os números Mais baixos Contam que foram Pelo menos Seis milhões De judeus Mortos É um número Assustador Os aliados Conseguem E dominar Boa parte Da Europa Até chegar Finalmente A Berlim No dia Que os aliados Chegam a Berlim Inclusive Quem chegou Foi o exército Soviético Junto Com os soldados Americanos E Hitler Nesse dia Ele acabou Se matando No banco Que ele estava Ele e a mulher Dele E muitos dos aliados Que ele estava No último refúgio A Itália Foi o primeiro De novo A se entregar Muito antes E o Japão Não O Japão Falou que não Que ela está Até o último homem Até a última criança E tudo mais Até que Estados Unidos Fez algo Que nunca tinha sido Feito no mundo Lançou duas bombas Atômicas Uma em Hiroshima E outra em Nagasaki No Japão Bom As cidades foram Extremamente dizimadas E isso fez com que O Japão O imperador japonês Finalmente se entregasse Como consequência A gente teve no mundo As duas Dois maiores hegemonias Mas com ideias Completamente antagônicas De um lado Estados Unidos E do outro A União Soviética E a gente dá início A Guerra Fria Lembrando A cultura norte-americana Ela é bem Democrática Ela é bem ampla É voltada na democracia E na liberdade Eles tem essa realização Sócio-econômica Eles são famosos Pelo fast food Por vários esportes Entre eles O beisebol Futebol americano Rock No gelo Basquete Eles tem os partidos Políticos Que são os republicanos Democratas São considerados Bem patriotas Valorizam a nacionalidade E eles tem um feriado próprio Que é o dia de ação De graças Guerra Fria Ela dura de 47,91 Onde você tem De um lado Os Estados Unidos Capitalista E a União Soviética Socialista Lembrando A União Soviética É o que hoje Nós chamamos de Rússia Tá bom Eles nunca tiveram Um conflito direto Armado Por isso era chamada De guerra fria De guerra fria Os dois países Nunca lutaram Literalmente Um contra o outro Mas eles apoiavam Dentro de algum país Um determinado grupo Para assumir o poder Qual que era a ideia De ambos Você ter o máximo De países capitalistas E do outro O máximo de países socialistas Justamente para falar Qual era o sistema Político melhor Bom Você teve inúmeras guerras Algumas caem Outras não Então você teve na China Coreia Cuba Vietnã Afeganistão Alemanha E várias outras Algumas não foram Uma guerra literal Outras se dividiram Um território Enfim Não vem ao caso Porque não cai na sua prova É um período conhecido Como grande corrida armamentista Então os dois países Começaram a se preparar Militarmente Ou investir militarmente Ou em treinamento Em outros países Começaram a interferir no mundo No caso por exemplo A ditadura militar no Brasil Acontece em 64 Nesse período Com apoio americano E uma grande corrida espacial Que a União Soviética Ganhou em todos os quesitos Menos no principal Que foi no ano de 69 Quando os Estados Unidos Colocam o primeiro homem Na lua Bom Guerra do Vietnã Ela contava assim Entre 59 e 75 Durante o período Até a Guerra Fria Ou seja Vietnã do Norte Apoiava a União Soviética Vietnã do Sul Apoiava os Estados Unidos A gente teve 3 milhões de mortos Nessa época Muitos soldados americanos Inclusive Ambos os lados O pessoal Recebiam armas Treinamento E tecnologia A famosa Guerra de Guerrilhas Ou seja Eles em poucos números Se escondiam nas selvas Os Vietkongs E assim que os soldados americanos Passavam Eles atacavam Com armadilhas Ou de maneira Que o outro lado Não se percebesse E depois fugiam Então eles fizeram Então eles fizeram muito isso E os Estados Unidos Por sua vez Usou armas químicas A famosa Nepal O Nepal Era um reagente químico O famoso reagente laranja Onde eles realmente Onde eles realmente Além de queimar Em uma quantidade muito grande Ter os seus produtos químicos Ele também destrói Por completo O solo E tudo mais Então Houve uma degradação Além das mortes Dos Vietkongs Também houve Também ali Uma grande devastação Ali da região Em termos naturais Que dura até hoje Inclusive Guerra fria A grande ameaça nuclear Os dois países Começaram a produzir Em números Estratosféricos Inúmeras armas nucleares E olha O mundo ficou mesmo À beira de uma guerra nuclear E se isso acontecer Se não sobreviveria Basicamente ninguém Tá bom Ao mesmo tempo A gente teve um acidente Na Chernobyl Uma cidade Que fica dentro Da União Soviética Em 86 Onde uma usina nuclear explode E aí muitas pessoas Naquela cidade Começaram a ter Doenças Por causa da radiação Muitas morreram Pela explosão E consequentemente Depois Pela questão radioativa Muitas gerações Depois ainda tiveram Câncer E tudo mais Nos anos 70 Você tem uma grave Crise econômica Na União Soviética E isso foi piorando Quando os Estados Unidos Estavam investindo Na sua economia A União Soviética Tinha outras prioridades Principalmente em relação Ao próprio partido Que governava Com isso A União Soviética Acaba Vai ruir Principalmente Pela questão econômica No ano de 1991 Então hoje Nós estamos no lugar A famosa Rússia O processo de globalização É a diminuição Ausência de barreiras Imigratórias Econômicas Entre países Cada vez mais A gente busca Essa globalização No mundo Ela é muito propícia Principalmente Pela questão Dos blocos econômicos Como o Mercosul E a própria União Europeia Por exemplo E ele busca ali Relações Tanto econômicas Quanto culturais Políticas E sociais Vários conflitos No mundo O principal Conflito árabe Israelense Lembrando Que desde a primeira Guerra Mundial A gente tenta Ali um acordo O próprio Império Britânico Na época Que era o maior Tentou fazer um estado Único Isso não aconteceu Durante a segunda guerra Muitos judeus saíram E foram para a região Palestina Justamente fugidos Tentando fugir Do holocausto Alguns conseguiram Alguns poucos conseguiram Só que Essas áreas Nunca eram Dermacadas Então Aquele conflito Que já é antigo Eles são completamente Diferentes Em termos de cultura Em termos de religião Em termos Societais E de costumes E de valores Então São dois povos Bem diferentes Mas que Óbvio Vivendo no mesmo local Acabaram criando ali Muitos conflitos Em 1947 Houve esse acordo De tentar dividir Olha Essa parte aqui Fica com os judeus E essa parte Fica com os árabes Bom Os palestinos Não concordaram Aliás Ninguém concordou A não ser Que o pessoal De Israel E no ano seguinte Israel pegou Esse território Através desse acordo Que era melhor Obviamente Para Israel E acabou Oficializando como estado A ONU reconhece O estado de Israel Por isso Claro As partes principais Em termos religiosos Que principalmente Na cidade de Jerusalém Que é a capital De Israel Ficou Óbvio Com o estado de Israel Só que ele é Um centro religioso Para várias religiões Então isso causou Um grande conflito Tá bom Em 1948 Vários países se uniram Egito Líbano Jordão Iraque Síria E invadiram Israel Já na sequência Tá Para tentar pegar O terreno Para eles Só que o Israel Que já era Apoiado pelos Estados Unidos Venceu E aumentou ainda Pegando o território Deles A boa parte Nessa época Que surge Na sequência Uns anos depois O Hamas Que é um grupo Fundamentalista Que tenta combater O Israel Com todas as forças Até hoje Até hoje Você tem o bombardeamento Do Hamas Israel vai Tenta invadir Com o exército De listão É um conflito Generalizado Tá bom Lembrando Hoje a Palestina Não tem um território fixo Enquanto Israel tem Tá Mas a ONU Considera que a Palestina É um estado observador Mas é um estado Não membro Por não ter um território Definido Não tem estado Lembra que a gente conversou Né Sobre o tripé Bom Estado Islâmico É um grupo Que saiu Da Al-Qaeda Tá bom Lembra Do Osama Bin Laden Em setembro De 2001 Pois é Torre Gêmeas Pois é É um grupo Que sai deles Tá Eles tem inúmeros Quase 50 mil Combatentes Muitos deles Vem de outros países Portanto não são Apenas locais Tá bom Recebem salário Inclusive E a fonte De financiamento Deles Através do petróleo E eles divulgam Muito através Da internet Principalmente Para recrutar Novas pessoas Tá Eles defendem Do califado Que segundo as leis Do islâmico Que eles mesmos Interpretam Todos devem servir Ao islâm Mas o próprio Pessoal do islâm Fala que essa visão É completamente Distorcida Tá bom E quem não segue Ou vai ser morto Vai ter que pagar Imposto A família E vai ter punições Físicas Inclusive Bom Para isso Eles aplicam Inúmeros atentados E eles tem como O ódio Enorme Os Estados Unidos Ok Outras questões Kim Jong-un Que é esse aqui Esse rapazinho Que é o presidente Da Coreia do Norte Que é comunista A gente não sabe Exatamente o que se passa Na Coreia do Norte Porque é um local Extremamente fechado É uma censura Absurda Da imprensa Mas ele Pronto Tenta desenvolver Arbas nucleares A gente não sabe Até onde Que ele construiu Realmente Mas vive Ameaçando Os Estados Unidos Enquanto a Rússia Apesar de você Ter um processo Hoje A Rússia Hoje é capitalista Mas você tem Costumes Da antiga União Soviética O próprio presidente Vladimir Putin Ele vai se perpetuando No poder Ele e os seus Camaradas Então É mais ou menos A mesma ideia Do que se tinha Antes De ter um partido No poder E tudo mais A própria China Que apesar de ser Comunista É um dos poucos Também países do mundo Que ainda é comunista O seu Economia não é A economia chinesa É capitalista É uma coisa Muito doida Que acontece nesse mundo Mas a China Economicamente Ela é aberta Para outros países O que um país comunista Isso não poderia Tá bom Mas Dizem que nos próximos anos A China pode se tornar A maior potência Passando Economicamente Inclusive Os Estados Unidos Vamos ver O que acontece Nos próximos anos Na verdade E a própria União Europeia Que é um conjunto De muitos países europeus Não são todos Países europeus Tá Mas que em comum acordo Tentam fazer decisões Mais importantes Políticas Sociais Econômicas E tudo mais Tá bom Quando um país Entra em dificuldade financeira Os outros tentam Apoiar de alguma forma E você tem ali Os encontros Entre eles Inclusive Negociações Com outros blocos Econômicos O que facilita Principalmente Para os países Mais pobres Tá bom Calendário A gente teve sempre A necessidade De ter essas Definições Justamente Para a organização Do tempo Primeiro Em 2700 anos de Cristo Feito pelos sumérios Calendário solar Feito pelos egípcios Eles tinham Três períodos Inundação Verão e inverno Calendário chinês Que eles dividem O ano A cada 12 anos O mesmo período Eles dividem por animais Inclusive Eles tem um ciclo Solar e lunar Quanto o calendário islâmico Apenas o lunar Nós Hoje Temos o calendário Gregoriano Porque foi feito Oficialmente Em 1582 Século XVI Pelo Papa Gregório Ok Gregório XIII Por isso Calendário gregoriano Mas inicialmente Ele foi criado em Roma No século VI E nós temos Como marco Óbvio O ano De nascimento De Cristo Que é o ano zero Fuso horários A divisão de horário Pelo mundo É a gente tem Cada hora Demarcado pela terra Em aproximadamente 15 graus Lembrando Se eu ando para a direita Aumenta uma hora Se eu ando para a esquerda Eu diminuo uma hora O marco zero É a Greenwich O GMT Que é uma região Dentro de Londres Na Inglaterra O horário padrão A unidade medida Que nós usamos É a unidade UTC Portanto no Brasil Se você olhar aqui O ano zero E andar para a esquerda Ele está aqui Menos três Horário de Brasília Portanto Brasil Oficialmente Horário UTC É menos três Lembrando Que essa tabela Isso que nós usamos hoje Foi criada em 1884 Nos Estados Unidos Claro Cada país Pode e deve Se adaptar De acordo Com as necessidades Geográficas E políticas Se de repente O seu país Já pensou Você vai jogar Uma cidade Uma mesma cidade Tiver dois Dois fuso horários Vai ser muito louco Ou se de repente Todas as suas cidades Do seu país Tenham um determinado horário Mas aí Justo aquela cidade Está do outro lado Do mapa E você vai ter Um outro fuso horário Ia complicar bastante Então Por isso que existe Mesmo Apesar dessas linhas Você tem ali As adaptações Tá bom De acordo Por isso que ele não é 100% reto Ok O Brasil Quatro fuso horários Fernandino Oronha Brasília Manaus e Acre Estados Unidos tem seis Europa tem quatro A Rússia o maior Com onze Exatamente E você tem Também uma questão Do horário de verão Tá bom Que muitos países Adotam História da aviação A gente sempre quis voar A gente tem a mitologia De Ícaro Que a gente conversou Bastante na aula Você teve Várias pessoas Ao longo da história Principalmente O primeiro Que teve essa ideia Que a gente tem relato Pelo menos O arquiteto de Tareto 400 anos antes de Cristo Que fez esse pombo de madeira Mas você já teve a criação Da pipa Pela China O famoso papagaio 300 anos antes de Cristo Depois várias outras pessoas Leonardo da Vinci O Bartolomão de Gusmão No século XVIII Que fez o balão de ar No século XIX O dirigível Mas a história de aviação Ela meio que Oficializa aqui O primeiro Os irmãos Wright Que foi Que construiu O primeiro O avião Através do avião Flyer Onde o piloto Controlava E mantinha a aeronave Estável Isso aconteceu em 1903 Enquanto o Santos Dumont Três anos depois Que é um brasileiro Em Paris Fez o primeiro voo Durante 21 segundos E 200 metros A 6 metros De altura Qual que foi A grande diferença Do Santos Dumont A aeronave Não precisava De impulso Para voar Ela conseguia Por meios próprios A partir da produção Em larga escala Ela acontece Durante a Primeira Guerra Do Mundial Iniciado pela Itália Hoje É a aviação comercial Aquelas que a gente usa Para viajar E não para guerra A gente tem mais de 30 mil aeronaves Com mais de mil Empresas aéreas Telecomunicação A gente tem Ao longo da história A escrita que nasce Em 4 anos de Cristo Depois você teve O telégrafo Em 1930 O correio Sempre foi utilizado Pessoal Ao longo da história O jornal Sabe quando que nasce? Em 59 anos de Cristo O rádio No século 19 É mais recente Assim como o telefone Que está No mesmo ano Inclusive E a televisão No ano de 22 Além disso O celular Ele surge em 47 Apesar de ser hoje Muito mais popular Demorou um pouquinho Para que todos Tivessem acesso E nós tivemos Várias versões Até essa Smartphone Que nós temos hoje O computador Que foi Um grande diferencial Na nossa história E a própria internet Que facilita bastante A comunicação Se tornando quase que instantânea Em toda a parte do mundo Desde que se tenha A internet Dos dois lados E o grande avanço A questão O uso de satélites Artificiais Que ficam em volta Da Terra Então a gente tem vários A gente usa Para meios de comunicação Para televisão Para descobrir A nossa meteorologia Para uso militar Mas o primeiro Mas o primeiro que idealiza Olha só Foi o Isaac Newton Mas a primeira vez Que a gente consegue Pôr no espaço Foi a União Soviética Em 57 Através do Sputnik 1 Mas o primeiro brasileiro Sabe quando foi No ano de 93 Pessoal Encerramos aqui O nosso conteúdo De ciências humanas E suas tecnologias Muito obrigado Por ter assistido Agora foca ali Nos outros eixos Continue estudando É para a sua prova Anota tudo No seu caderno E qualquer dúvida Volta aqui nas aulas Ou entre em contato comigo Muito obrigado Não esquece de curtir De comentar aqui embaixo As suas dúvidas E também de compartilhar Nas redes sociais Boa sorte Na sua prova de enseja Se precisar de alguma coisa Fala comigo Não pensa das vezes Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau